E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji, e bom, a gente vai continuar com a nossa série de Pokémon... Esqueci o nome, Pokémon HeartGold, cara, um batalzheimer do caramba aqui agora. E bom, eu vou pegar essas apricornes aqui, né mano? A gente sempre vai precisar de uma apricornezinha, né? Porque se é uma apricorne... Essa é preta ou é roxa? É preta, mano. É que as vezes fica aparecendo roxa, velho. Desculpa se o som do jogo estiver muito alto, porque eu não sei, tipo, saber. Aí é triste. Bom, eu vou tentar evoluir o Eevee nesse episódio, que é a Bonnie. E bom, a equipe tá desse jeito aqui, ó. Ai, ai galera, eu também tive uma ideia, que eu tava até comentando na live do Poké ontem. Que eu deixei aquele Eevee que eu peguei com o... Como é que é o nome dele mesmo? É... Com o Bill. Aí eu deixei ele farmando o Egg. Porque eu tava procurando uma... Que viesse fêmea pra ter uma Espeon. Porque eu acho melhor, porque também... É, Espeon macho é meio estranho. Tá. Aí eu deixei lá pra fazer vários ovos. Aí, por exemplo, no final de uma série... Aí a gente pode ver se veio um Eevee Shine, né? Ia ser bem da hora, mano. Realmente ia ser bem louco. Bom, então vamos colocar a Chip aqui só pra... Derrotar ele. Nossa, imagina se a Bonnie evoluir agora, velho. Que da hora que ia ser, mano. Ia ser muito da hora. Ó, a Chip é level 26. É. Infelizmente não evoluiu agora. Você tem que evoluir. Você é muito feliz. Olha isso. Você é muito feliz. Tem que evoluir. Bom. Mano, imagina, velho. A qualquer hora você vê um Shine, mano. Que louco que ia ser, velho. Ah, eu esqueci de ativar as animações. Eu esqueci de ativar as animações, mano. Tá quase esquecendo de sujar. Que eu tava treinando todo mundo. Tá bom. Beleza. Então eu vou aqui em a Critique só pra curar os PP dela. E bom, eu vou tentar deixar ela na frente pra ele evoluir logo. Porque, né. A gente meio que tá precisando de um. De um Espion, um Pokémon Psíquico na equipe. E galera, o último integrante da equipe. Eu não sei se vai ser o Tyranitar ou o Dragonite. Por quê? Porque os dois são muito bons, mano. Tá bom, então. Vamos aqui pra torre. Burnett Tower, tá? Quase esqueci o nome da torre. E agora, vamos fazer a nossa primeira batalha contra o Eusine. Mano, é estranho eu pensar que... Não era contra o Eusine. Ah, não lembro. Ah, era contra o... Coisa lá. Mas, mano, o Eusine... Ah, é só depois que a gente batalha contra o Eusine, né, mano? Tô noiando aqui. Beleza. Rabo Sex. Hum. Então é você. Você deve capturar os Pokémon lendários que me fez mais forte. Ou alguma coisa assim. É apenas um sonho. Você vê os Pokémon lendários trocam o treinador como porque... Ah, não sei. Já desisti de ler. Já desisti, mano. Seria, é muito estranho ler em inglês, velho. Tá bom. Ah, e também o Peter evoluiu. Esqueci de falar. Bom, então. Vamos colocar o Crocs, né, mano? Porque vai dar um ataque fantasma. É, até que deu um ataque fantasma, mas... Nem tanto um... Mas não foi tentando bem um ataque assim. Bom, então Bonnie. Pra pegar XP, né? Beleza. Todd. Agora sim. Ah, Poison Powder, mano. Que maldito, velho. Beleza. Então, Flame Will. Hum, não matou de primeiro, hein, Todd, mano. Você vai morrer, velho. Tá bom. Bonnie levou 16. Imagina se evoluiu agora, mano. Zubat. Já coloca a Chip depois. Beleza. Aqui, Chip. Super Sonic. Eu sabia que ele ia dar Super Sonic. Talvez porque... Eita, travou. Travou, mas voltou, mano. Normal. Ainda bem que voltou, né, velho. Beleza. Bonnie vai lá. Agora a gente tem que colocar o Todd, porque senão... A gente não vai conseguir vencer. Tomara que ele não dê um ataque tão forte. Ah, Super Sonic. Beleza. Vai matar, vai matar. Matou. Boa, Todd. Todão, mano. Todão lindo, belo. Beleza. Tá, então eu vou ter que passar... Ó, aqui é o Daycare Man, que ele fala toda vez que... Ah, esqueci de uma coisa. Tá, toda vez o Daycare Man fica falando pra... É ir lá pegar o ovo que tá de riva. Então isso vai ficar bem chatinho na série, mas é normal. Vou passar no centro do Pokémon e já volto. Engraçado. Esse do Recorder atualizou e tá estranho agora. Beleza, eu voltei aqui. Então agora vamos ali pra baixo, né? Que é o que tem que fazer. Mas primeiro eu acho que eu vou tentar matar esses caras aqui com o Eevee. E bom, eu vou cortar as batalhas porque é meio chato, né, mano? É bem chatinho até. Epa, olha, finalmente, hein, Bonnie. Finalmente, mano. A gente vai ter a nossa Espeon, velho. Nem pra você ter evoluído no nível 15, não é pra pegar Confusion. Desgraçada. Mentira. Aí, mas finalmente... O Eevee, que é a nossa Bonnie, evoluiu pro Espeon. Finalmente, mano. O ruim é que não vai ter ataque, mas... Whatever, então... É, é só isso, meu. Beleza. Bonnie, olha só que lindo, mano. Vamos ver os status dela, velho. Sumeri. Olha o tanto de Special Attack, velho. 49 de Special Attack, velho. Ainda tem... Como é que fala? Ah, esqueci o nome. É, o ruim é que a primeira coisa que ela leva, assim, na vida mesmo é... É o... É... É veneno, então... Se ela ficar desfeliz... Eu não sei se essa palavra existe, mas... Se ela ficar... Mal, ele é culpa dela. Porque ela quis pegar a pós. Mentira. Beleza, Charmillion. Então a gente já coloca o Crocs, né? Pra existir na batalha aqui, rapidão. Beleza. Olha, nossa, não morreu ainda, mano. Ih, morri. É, fazer o que, né, mano? Acho que independente do nível ou alguma coisa assim... Sempre vai tirar, é... 40. O... O golpe lá que eu esqueci o nome. Tá bom, então eu vou passar o nosso centro Pokémon ali e já volto. Eita, peraí. Beleza. Agora sim. Vamos fazer a interação com eles. Que eles fogem na hora e... Será que é porque minha cara é muito feia? Acho que não. Caramba, mano. Mas esse efeito é muito da hora, velho. Aí o Elosini aparece. Fala lá do Suicune, que sempre quis pegar ele. Mano, é bem depressivo pensar, tipo... Caramba, mano. Uma criança de 10 anos. Pegou Pokémon que eu tô a vida inteira procurando. Eu... Esse pessoal, como o Poké falou na live dele... Eu simplesmente ia me dar um murrão na cara e falar... Caramba, eu sou inútil, velho. É, é triste, mas é... Eu ia falar isso, velho. Bom, então... Eu não sei o que falar. Vamos pro... Não, vamos aqui nessa parte primeiro, que a gente vai pegar o Strang. Se eu não me engano, é o Strang, né? É. Caramba, o cara me deu uma... O cara me deu uma barrigada, mano. É uma chifrada, não sei. Se eu jogar Free Fire, é... É chifrada mesmo. Beleza, ele deu o Strang já. E aqui em cima tem uma tema que vai ser bem necessária. Shadow Claw. Eu pensei que era o Shadow Ball, então... Mas ainda é necessário, vai. Bom, o Shadow Ball eu vou dar pro... Haunter, isso é óbvio. E... Bom, vamos pro ginásio. Aqui eu não vou poder deixar o Espion na frente, porque ainda não tem ataque psíquico. Então eu vou deixar... O Peter na frente. Beleza, vamos lá, Peter. E ainda não sei porque o nome dele é Peter, mas eu vou cortar as batalhas, porque é meio chato demais. Caramba, que da hora, velho. Agora... Eu não sei se é do emulador, mas agora ele deixa um caminho assim, mano. Que louco, velho. Eu falei que esse emulador tava muito melhor do que o S dos Drastic, mano. Ficou muito bom. Beleza. Chegamos no Morley. Quem diria, né, mano? Saiu do desenho dele e veio pra treinar Pokémon, mano. Ou o contrário, né? Caramba, hein, Morley. Você tem uma vida... Você tem uma vida da hora, hein, mano. Ah, faz sentido, né? Tem vários multiversos, então... Não tem muito o que fazer. Bom, então Shadow Punch, que vai dar bastante tanto que o Nightshade, porque o Nightshade... Eu não sei... Eu não sei explicar o que é o Nightshade. Mas... É um ataque fantasma. Só sei disso mesmo. Tá bom, Shadow Punch. Ô, louco, velho. Só mais um Shadow Punch aí. Tá. Nós... Caramba. Calma. Espera aí, Gengão, mano. Que isso, meu parceiro, mano? Beleza. Então, provavelmente ele vai derrotar, né, agora? Bem agora mesmo? Isso. Boa, Crocs. Crocão é uma lenda, mano. Crocão é um deus, velho. Beleza, Haunter. Beleza, Bite. Um Nightshade. Aí, viu, Nightshade? Mas pelo menos matamos. Boa, derrotamos o Morley. Caramba, hein, mano? Será que o Rick agora vai dar um murrão nele, velho? Talvez, mano. Tá bom, então vamos pegar a Bad. Fog Bad from Morley. Beleza, então agora ele vai dar o Shadow Ball pra gente. Que vai ser, tipo, absurdamente necessário. Bom, Shadow Ball é muito bom. Então vamos cair aqui, ó. Eu consigo morrer. Mas não morri. Beleza. Mano, como será que é explicado esse negócio de você cair e voltar pro começo, mano? Deve ser um bagulho bem conturbado. Deve levar esse portal, né, mano? Deve ser isso. Tem que perguntar pro protagonista mesmo. Beleza, então o Peter tá normal agora. E, bom, eu vou deixar a Espeon na frente. E, bom, ela tá com o Sutibel. Por isso que acho que ela evoluiu. Fora que eu dei alguns itens pra ela. Bom, então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E é isso. No próximo episódio a gente continua. E... falou. Tchau.